Música Mais que retancrítica, mesmo o Ministério da Educação se continua e implementa o projeto Lian Materna. Governo do Ministério da Educação se continua e implementa o projeto Lian Materna e a escola que facilita estudantes. O ensa é que eles aprendem ler durante o processo de aprendizagem. A capacidade de ler a literatura e ler a matemática, ler a racismo, ler a teto, ler a portuguesa. A metodologia de ensino usa metodologia de progressão linguística, ajuda a ter conhecimento. Também, se a Rússia é o município, mas o Rússia está sendo um programa para a escola CELUC, mas normalmente, quando o atual programa ainda tem que fazer a preparação de dia, formação dos professores, materiais didáticos, também não é o Ministério, se o Rússia decide, está sendo um programa para a escola CELUC, mas continua a reforça, a escola é existente também, tem progressão linguística, o processo de aprendizagem, você integra o curso do currículo normal, então o professor é bem treinado, mas a parte saída, por exemplo, usa termos acadêmicos, você explica termos acadêmicos, então o professor é bem treinado, então o professor é bem treinado, você está em português, nós não estamos em português, você está em português, os problemas são as línguas, mas o ensino usa a língua, A gente vai fazer um projeto de conhecimento. Se continuar, a gente vai fazer um projeto todo, a Raiwa, a Oikusi, depois o município de Manatuto e o município de Lauten. Orçamento para o projeto refere a Ministra da Educação, a Fundo de Montante Loss, mas bem declara que o fundo para o projeto de Montante Kiik não retém apoio ao Sidoador Sira. Gasparinha de Souza, Dilma Suzete, Xiemen.